Oi, meninas, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Vanessa, moro aqui em Itu, no estado interior de São Paulo. Desculpe, tá assim. Tô cansada, acabei de pegar a caixa. Essa aqui é a minha primeira caixa. Sou aluna da Seguim Portadora. Essa aqui é uma caixa experimental, só pra fazer um teste, pra ver se dá certo mesmo, porque eu tava, tinha até receio pra ver se ia dar certo a compra. Então aqui tem roupa, tem uma roupa com o meu filho, tem dois brinquedinhos, produtos da Alce, a escova da Revlon. E vou abrir com vocês pra ver como que veio. Vou abrir na casa. Tem que fazer correndo pra que o meu filho chegue, se não vai deixar ele abrir a caixa. Só assim. Muito bem. Muito bem embalada. Bom, eu pedi pra tirar, né, a nota que os caros preços. Garrafinha do Batman com o meu filho, já tava doente por causa dessa garrafinha. Essa garrafinha saiu, eu acabei pagando mais caro, ela saiu, acho que 17 dólares. Mas, tava doido pela garrafinha. Esse também é pra ele, a espadinha do Star Wars, também tava doido por causa dela. Esse aqui é um brinquedo, comprei na Amazon. Essas coisas aqui, todas, tirando o creme foi da Amazon. Essa aqui é da, que eu chamo de minha norinha, de presente, a Elza. Essa aqui, essa é a roupinha pro meu filho. Eu me comprei na Amazon, essa saiu 11, 11 dólares, se não me engano. Essa aqui, essa é a maquiagem da, da Nisei. Essa aqui, essa é a minha, da minha irmã, esculvinha da Revlon. Vou encostar pra ver se é boa mesmo. Paguei, essa aqui eu comprei na Amazon também, tá aqui, 44 dólares. Desculpa aqui, o que mais faz? O creme da alça. Mais creme. Mais creme da alça. Bom, meninas, essa é a minha caixa, foi só pra experimentar. Já tô separando mais coisinha pra trazer. E esse eu gostei, valeu a pena, compensou. Muito obrigada, beijo pra todos. Tchau. 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 Tchau.